Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evely, líder e empreendedora da TAPAWARE do Grupo Maravilhosa. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho do que eu sei, dos presentinhos que eu sempre peço nas minhas aberturas de caixa. Eles ficam lá na página do consultor, né? E aí tem lá no material de apoio, lá na parte de comunicados vocês vão encontrar. É o vídeo que eu tô devendo aqui no canal e eu resolvi trazer logo aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva se tá rolando vídeo todo dia, ative o sininho pra você não perder nenhuma notificação e comente aqui embaixo o que vocês acharam. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo ao Mundo TAPAWARE, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou falar do medidor de café. O código dele é 83061, são dois por um valorzinho, tá bom? Eu sempre peço pra poder entregar pros meus clientes de acordo. Então, por exemplo, se o meu cliente comprar caixa de café, de açúcar, não, que eu vou mostrar outro, de milho e alguma coisa assim, eu sempre dou esse medidorzinho de café. Essa parte reta, gente, é pra quando o conteúdo de dentro da caixa estiver acabando, você passa e você consegue raspar por um todo, tá bom? É assim, tá? Em pézinho, tá? E aí, aqui na minha caixa de milho, eu sempre deixo um, ó, vocês podem achar que aqui é pequeno, pouco pro milho. Se a gente estiver acabando, a gente passa assim, ó, com colherzinha em pé, tá? Aqui vocês podem achar que é pouco pra medida de milho, mas geralmente a gente faz pouco assim em casa, porque só eu, na verdade, gosto de comer pipoca. Então, a gente faz pouquinho mesmo. E aí, sabe, gente, eu também deixo, lembrando que as peças redondas, Hermetic Stank, né, algumas peças, mas principalmente as caixas, eu também deixo aqui, ó, na de café, tá vendo? Algumas pessoas falam que é ruim por causa da cor do café, mas como aqui em casa a gente só deixa essa aqui não é café mesmo, então não tem problema se ficar um pouquinho mais escura. Mas é super útil também, tá bom? Então, quando o meu cliente compra, eu dou isso aqui pra ele. Então, esse aqui já foi. Aí também, a de açúcar, eu vou começar pelas caixas primeiro. Na de açúcar aqui em casa, nós colocamos esse aqui, pegador de cereais, tá bom? A gente deixa na de açúcar, açúcar, arroz, feijão, diversos. Eu tenho uma cliente que ela ama colecionar isso porque ela deixa na raçãozinha do cachorro e do gato dela. Então, aqui em casa, a gente usa esse aqui, ó, pra pegar o açúcar. Por quê, gente? Porque daqui a gente já transfere pra de açúcar redondinha. Essa aqui é açúcar normal e açúcar de 5 quilos, minha mãe coloca o adoçante dela. Porque aí a gente deixa na redondinha o adoçante dela. Então, super útil também. O código dele é 05. Só esse o código. Tá? Deixa eu colocar essas caixas aqui ao lado. E é assim que eu uso. Aí eu já vou falar da petisqueira, da, dos, do, como que é o nome deles? Pegador de frios. Eles vêm quatro, assim, ó. Desse tempo que eu dou, só vem o branquinho. O código dele é 801778, tá? É... Vem essa cor. E pra quê que eu uso? Além de colocar pra pegar frios, aqui no nosso Fundia Express, já vem os garfinhos, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui já vem os garfinhos, ó. Vem acompanhado de quatro garfinhos vermelhos. Eu amei a ideia, porque os garfinhos que a gente pede são branquinhos, tá vendo, ó? São brancos. Então, combina, porque o Fundia Express é vermelho com branco. Então, além desses quatro garfinhos que vêm, eu dou um conjuntinho desse aqui pro meu cliente, pra minha cliente, tá vendo? Porque eu acho super útil. E vocês podem usar na petisqueira que vocês tiveram. Se vocês tiveram essa redonda aqui também, vocês podem usar, que é muito, 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 muito útil. Tá? Deixa eu colocá-la, opa, aqui. Aí eu vou falar pra vocês da pazinha pra patê. Gente, que isso aqui é muito útil, muito. Depois disso aqui, a vida da gente transforma. Porque, assim, até a copa de requeijão que minha mãe usa, requeijão light. Então, às vezes, o que acontece? Fica difícil pra gente pegar com a faca alguma coisa. E esse aqui não, gente. A gente consegue 100% de aproveitamento do alimento. E aí, além de passar patêzinho, quando a gente faz reunião aqui, a gente faz patê, a gente usa isso aqui. Margarina, requeijão. Uma coisa muito útil. Gente, eu uso aqui também, ó. Na aberturinha, pra quando eu vou higienizar o meu Turbo Chef, eu encaixo aqui, ó. Rodo e abri. Então, muito prático pra isso aqui. Quando meus clientes também compram Turbo Chef, eu dou uma dessa aqui. E outra, quando a gente faz temperinho aqui em casa, a gente a coloca aqui, ó. Pra tirar o temperinho. Tá bom? Então, outra utilidade. Lembrando, o código dele é 83077. Que são as pazinhas, vem um cogitinho assim, 2, tá? Lembrando que nós não temos como escolher a cor. É a cor que tem disponível no estoque e eles mandam pra gente. Também tem o apoio de colher. Gente, que isso aqui também é muito útil. Você tá fazendo comida ou você tá comendo mesmo na mesa. Deixa no cantinho da pia, no pratinho não, gente. Coloca aqui, ó, no apoio de colher. E é útil demais. Você não tem noção. As cores também vêm variadas. E o código dele é o 66. Muito legal, muito legal. E eu já vou aproveitar que ela tá aqui. Eu já vou falar dela. Ela não vem lá nos brindezinhos, mas às vezes vem no vitrine. Super útil. Maravilhosa essa pabatedeira aqui. Ela é maravilhosa, gente. A cor também varia muito, às vezes, na revista. E ela é muito, 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 muito útil. Tá? Pra você mexer as cores. Aí vai passando o conteúdo aqui dentro, ó. Pra você mexer é muito prático, tá? Muito prático. Aí eu vou falar do... Vou falar primeiro do separador de gemas. Separador de gemas também. Eu fiz até um vídeo essa semana falando do presente da anfitriã. E eu fiz a experiência com ele. Ele tem o cortezinho aqui, ó. O que ajuda a encaixar em qualquer peça. Tá? E não fica pesado. Aqui também na caçulinha a gente consegue encaixar. Ó. Lembrando que a caçulinha, ela vai estar no próximo vitrine. No vitrine 9. Então, ela é bem útil também. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Se for numa bacia grande também. Não é bacia não, né, gente? Numa criativa. Tigela criativa enorme também. Você consegue encaixar. Então, aqui. Eu vou quebrar e vou mostrar pra vocês. Olha que prático. Olha isso, gente. Muito prático. Muito prático mesmo. Olha que legal. Ó. Tá vendo? E a minha tá inteirinha aqui, ó. Então, bem útil. Tá bom? Deixa eu colocá-la aqui no cantinho. Tá? É... O código dele é o 62, o separador de gemas. Vou falar aqui do apoio de faca. Eu não vou nem comentar nessa faquinha aqui também. É super útil. Né? Aqui o apoio de facas é o mesmo estilo do... Do apoio de colher. O código dele é o... 3545. Então, aqui, ó. Eu deixo minha faca apoiada. Ou até mesmo, gente, ó. Minha... Fazinha... Meu pazinha papatê. Tá bom? Super útil. Muito útil mesmo. Vou deixá-la aqui no... Vou deixar aqui mesmo, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu já até deixei um limão cortado. Vou falar pra vocês. Do espremedor de frutas. O código dele é 83039. Às vezes, você tem até um espremedor elétrico na sua casa. Às vezes, você vai fazer uma limonada. Alguma coisa bem rápida. Não dá a fim de ligar. Às vezes, é uma peça grande pra espremer uma metade de um limãozinho. Então, aqui, ó. Eu encaixo na caçulinha. Tem as tuppers redondinhas também, que elas se encaixam. Então, eu pego e faço isso aqui, ó. Muito útil. O código dela, dele é 83039, né? Muito útil mesmo, ó. Bem útil, gente. Tá vendo? Então, aqui, ó. Bem prático, tá? Olha que legal. Acho que eu vou deixá-la aqui no cantinho. Aí, eu vou falar pra vocês bem rapidinho. Ai, das tigelinhas... Minis maravilhosas. Minis maravilhosas. Aqui, por exemplo, eu tenho um creme de mão. Para as mãos, né? Nutri-Rish. Que legal. E eu tenho aqui... Eu geralmente entrego também, gente, com Nutri-Rish. Para as minhas clientes. Para a espécie da reunião, como a mostra. Aqui, eu tenho um pouquinho de sal rosa do Himalaia. Que é uma dica também que eu posso deixar na minha bolsa. Né? Então, fecha aqui, ó. São as cores que a gente tem em casa. Aqui, eu não sei vocês. Mas, às vezes, eu tô com brinco. E, às vezes, ele tá me incomodando com alguma coisa. Eu deixo pequenininho, né? Eu deixo dentro da bolsa. Às vezes, eu acabo perdendo. Aqui, não. Eu posso colocar os brinquinhos pequenos. E deixar dentro da bolsa. Até porque, se algum dia eu esquecer de sair com brinco, por exemplo. Eu já tenho um na bolsa. Aqui, como eu já falei diversas vezes para vocês. Quando eu usava aparelho ainda. Que eu usava esses elastiquinhos. Eu deixava os meus aqui dentro. Porque, quando eu tinha que comer, eu tinha que tirar. Ah, e aqui também. Gente, esse aqui tem uma argolinha. Os outros eu acabei tirando a argolinha já. Olha o que tem aqui dentro. Ó. Comprimidinho. Tá vendo? Porque, às vezes, a gente tá na rua. Tá com uma dor de cabeça. Alguma coisa. Não tem remédio por perto. Não tem uma farmácia. Nada. Né? É... A gente coloca aqui dentro, ó. Tá vendo? Bem útil também. Deixa eu trazer pra cá. Aí, eu vou falar pra vocês de outra peça. Ah, eu esqueci de falar. O código desse, né, gente? É 2004. O código desse aqui. Também. A gente não tem opção de cor. Esse aqui, gente, que é útil. Super, hiper, mega útil. É um aqui que eu gosto muito de dar pros meus clientes. Que é o descascador de cítricos. O código dele é o 3540. Uma peça que, quem olha assim, não dá nada. Mas é mil e uma utilidades. Então, aqui, por exemplo, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar essa parte. Ela é super afiada. Vou fazer isso aqui, ó. De cima. Opa. Pera aí. Até embaixo. Tá vendo, ó? Fiz. Tá vendo? Fiz. Vem aqui de um outro lado, ó. De cima. Opa. Até embaixo. Ó. Tá vendo? Fiz. Aí, eu venho aqui, ó. Com essa parte. Venho aqui e faço isso aqui, ó. 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 Tá vendo? Ó. Prontinho. Vou descascando. Olha como que fica. Gente, descasca a tangerina limão também. Se vocês quiserem. Essa parte. E essa parte aqui. Eu vou pegar um que eu não sujei. Essa parte aqui. Ele serve como extrator de grampos. Vamos pôr. Aqui a minha VP, ó. Até peguei a minha VP pra vocês verem. Ó. Pego essa parte aqui. Enfio no grampo. Opa. Enfio. Não era pra fazer isso, tá, gente? Mas eu fiz. Cadê o grampo aqui? Aqui, ó. Enfio no grampo. E... Eu deixo lá no meu serviço também, ó. E tiro. Ó. Sem segurar a minha unha. Sem nada. Super, super útil. E aqui também, gente. Está uma panelinha lá. Ó. Por exemplo, aqui. Eu posso fazer assim, ó. Tá vendo? Pra tirar a sujeirinha. Super útil. Muito útil mesmo. Muito útil mesmo. E o código desse aqui é o 3540. Eu acho que eu já falei pra vocês. Então... Eu acho que eu já falei de tudo aqui pra vocês. É... Tem alguma coisa? Alguma ideia que vocês teve? Ah, Evelyn, com tal, por exemplo, com descascador de cítricos, eu faço isso aqui também em casa. Porque às vezes eu posso não ter falado aqui. Então, comente aqui embaixo alguma ideia que eu deixo que vocês não tinham pensado ainda. Vocês não sabiam a utilidade, né? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever, de curtir, de compartilhar com seus amigos. Um big beijo e até o próximo vídeo. Bye! Ei! E aí E aí E aí E aí E aí